Essa música que eu vou cantar agora, eu achei ela hoje, muito bonita. Ela é de 1987. Todos os meus rumos, ofereço para todos os amigos meus do Facebook, de todas as comunidades do Roberto Carlos. Há sempre uma sombra em meu sorriso Ouvir a sua voz que faz tremer Foi seu amor que fez isso comigo Só não me ensinou como esquecer Lembrar você desperta meu desejo E um outro amor eu saio a procurar Há um pouco de você em cada beijo E um mundo de saudade em meu olhar Por mais que eu procure Caminhar sozinho Todos os meus rumos Atravessam seu caminho E por mais que eu tente Desviar meus passos Eu guardo caro sempre Os meus braços E um mundo de saudade em meu teor E um mundo de saudade em meu coração Depois de cada vez que nos amamos Eu quero me afastar, tento fugir E até repito frases preparadas Pra te dizer na hora de partir Mas seu olhar me faz ficar calado E quando eu tento te dizer adeus Me foge sobre todas as palavras E volto novamente aos braços teus Por mais que eu procure caminhar sozinho Todos os teus rumos atravessam teu caminho E por mais que eu tente desviar meus passos Eu acabo sempre no seu braço Por mais que eu procure caminhar sozinho Todos os teus rumos atravessam teu caminho E por mais que eu tente desviar meus passos Eu acabo sempre nos seus braços Vai ser lindo, né?